Quando chorar em saudade É um encontro de verdade Então vamos embora sim! A canção que eu quero ouvir Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem Quando você fecha os olhos e no pensamento Está fotografado o rosto desse alguém E quando estiver num dia triste Basta um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado E dizer que encontrou bem que você sempre quis E quando chorar de saudades E quando morrer de ciúmes E quando sua sensibilidade Identifica Identifica Perfumam Bate na palma da mão Isso é amor, tá rolando amor É um encontro de metade Quando você fica ao lado de uma pessoa E ela mesmo em silêncio lhe faz bem E quando você fecha os olhos e no pensamento Está fotografado o rosto desse alguém E quando estiver num dia triste Basta um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado e dizer que encontrou bem Quem tá de bem com a vida Quem tá de bem com a vida joga a mãozinha e vem E quando chorar de saudades Quando morrer de ciúmes E quando morrer de ciúmes E quando sua sensibilidade Isso é amor, tá rolando amor É um encontro de metade Isso é amor, tá rolando amor É um encontro de metade Isso é amor, tá rolando amor É um encontro de metade Isso é amor, tá rolando amor É um encontro de metade É amor, é o encontro de metades, a rosa e o beija-flor É amor, é o encontro de metades, a rosa e o beija-flor Se quer prioridade, exclusividade, pare e saca E se você quiser voltar pra ser minha diversão Minha fugida, meu anjo, minha segunda missão Se você quiser voltar pra ser minha diversão Minha fugida, meu anjo, minha segunda missão Eu te dei amor, pois bateu meu coração E você voou, deixou minha vida sem chão Eu te dei amor, pois bateu meu coração E você voou, deixou minha vida sem chão E voou, voou, voou A banda não nasce, o ninho foi se aventurar E voou, voou, voou E voou, voou E se você quiser voltar pra ser minha diversão Minha fugida, meu anjo, minha segunda missão E voou, voou, voou E voou, voou A banda não nasce, o ninho foi se aventurar Voou, voou, voou Voou, voou, voou O santo de galinha, agora é a galera mais animada É prioridade, exclusividade, pare e sacanagem Se você quiser voltar pra ser minha diversão Minha fugida, meu anjo, minha segunda missão E se você quiser voltar pra ser minha diversão Minha fugida, meu anjo, minha segunda missão O santo de galinha, agora é a galera mais animada Pois se você quiser voltar pra ser minha diversão Minha fugida, meu anjo, minha segunda missão As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero, mas se qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui, aqui, vem Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que venha pra somar Pra completar Simbora! O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa arrimar Simbora no reggae E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera O amor que venha O amor que venha pra somar O amor de você já O amor que venha pra somar E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu E tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu aqui em Brasília! E hoje vejo meu passado Olhando pra mim Tudo que passei e sobrevivi Achei que não ia ter força pra sonhar de novo Hoje eu acordei pra vida Pra viver você Seu sorriso a boca me fez entender E o que tava congelado hoje pega fogo Coração bate feliz Nunca me senti assim Eu gosto de você Você gosta de mim Ou mais um é dois caso sete Tudo para eu só pra ver Nosso amor acontecer O que sempre faltou Agora completou E hoje vejo meu passado Olhando pra mim Tudo que passei e sobrevivi Achei que não ia ter força pra sonhar de novo Força pra sonhar, força pra sonhar de novo Hoje eu acordei pra viver Pra viver você Seu sorriso a boca me fez entender E o que tava congelado Hoje pega fogo Joga a mão assim Coração bate feliz Nunca me senti assim Eu gosto de você Você gosta de mim Ou mais um é dois caso sete Tudo para eu só pra ver Nosso amor acontecer O que sempre faltou Agora completou Coração bate feliz Coração bate feliz Nunca me senti assim Eu gosto de você Você gosta de mim Ou mais um é dois caso sete Tudo para eu só pra ver Nosso amor acontecer O que sempre faltou Agora completou Eu gosto de você Você gosta de mim Ou mais um é dois caso sete Eu sou do tipo de pessoa Que ama rápido demais O meu jeito todo estranho Não combina com os outros mais E eu olho pro relógio E espero o tempo passar Sempre penso que é você Quando toco o celular Se recebo um bom dia Soa como eu te amo Bagunçou a minha vida Mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor Que até hoje não me deu E eu fico na saudade De alguém que não é meu E nessa incerteza Deu a vontade louca De virar a mesa No bar eu amanheço E perco a cabeça Não sei se os seus abraços Amém Eu só quero saber Como é que eu vou embora O que é que eu vou fazer Garçom, enche o meu copo Que hoje eu vou beber Eu só saio daqui Quando ela me atender Mais Pinocchio E eu sou do tipo de pessoa Que ama rápido demais E o meu jeito todo estranho Não combina com os normais E eu olho pro relógio E espero o tempo passar Sempre penso que é você Quando toco o celular Se recebo um bom dia Soa como eu te amo Bagunçou a minha vida Mudou todos os meus planos Eu dependo desse amor Que até hoje não me deu E eu fico na saudade De alguém que não é meu E eu, e nessa incerteza Deu uma vontade louca De virar a mesa No bar eu amanheço E perco a cabeça Não sei se os seus abraços São meus Eu só quero saber Como é que eu vou embora O que é que eu vou fazer Garçom, enche o meu copo Que hoje eu vou beber Eu só saio daqui Quando ela me atender O relógio tá girando Tá girando Tá girando E eu aqui perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não mudar essa postura Eu vou embora correndo Já tá pronta a minha mala E não tô levando nada Nada que é seu Nada que me deu Eu não vou te esquecer Em questão de segundo Mas pra facilitar Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta Na cidade Mas pense bem pra depois Não se arrepender No supermercado Não vai me comprar Na farmácia Não vende remédio Pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta Na cidade Mas pense bem pra depois Não se arrepender No supermercado Não vai me comprar Na farmácia Não vende remédio Pra saudade O relógio tá girando Tá girando Tá girando E você aí perdendo tempo Perdendo tempo Cheguei no meu limite Se não mudar essa postura Eu vou embora correndo Já tá pronta Minha mala E não tô levando Nada Nada Que é seu Nada Que me deu Eu não vou te esquecer Em questão de segundo Mas pra facilitar Pego minhas coisas E sumo Eu sumo Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta Na cidade Mas pense bem pra depois Não se arrepender No supermercado Não vai me comprar Na farmácia Não vende remédio Pra saudade Decide aí Enquanto eu vou dar uma volta Na cidade Mas pense bem pra depois Não se arrepender No supermercado Não vai me comprar Na farmácia Não vende remédio Pra saudade Decide aí Decide aí Quantas vezes tentei Já caí Levantei É você que me mantém de pé Não preciso gritar Você vem me salvar Você sente Quando eu vou chorar Parece Parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano Ou se é um anjo Exagero é falar de você Passo meu tempo te adivinando Só queria saber Se é ser humano Ou se é um anjo Diz aí Quero ouvir de você Eu nem sei se te mereço tanto Só queria saber Se é ser humano Ou se é um anjo Parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano Ou se é um anjo Exagero é falar de você Passo meu tempo te adivinando Só queria saber Se é ser humano Ou se é um anjo Diz aí Quero ouvir de você Eu nem sei se te mereço tanto Só queria saber Eu não sei se é ser humano Ou se é um anjo Exagero é falar de você Passo meu tempo te adivinando Só queria saber Se é ser humano Ou se é um anjo Diz aí Quero ouvir de você Eu nem sei se te mereço tanto Só queria saber Se é ser humano Ou se é um anjo Se é ser humano Ou se é um anjo Ou se é um anjo Você é ser humano Ou se é um anjo Você é ser humano Ou se é um anjo Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo os seus recados Minhas fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer? Diz aí Brasília Eu quero ouvir E diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares Me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bater na nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo o meu Tantos olhares Me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bater na nossa porta Que sorte é nossa Que sorte é nossa Que sorte é nossa estar aqui hoje com você Ai, 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 ai E aí E aí E aí O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Me diz aí Se você quer Se você quer e eu também Tô querendo Tô querendo Tô querendo você Joga a mãozinha e canta Juntar, ei Tantos sorrisos por aí Você querendo e eu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo e eu Tantos olhares me olhando E eu querendo o seu Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Que sorte é nossa Que sorte é nossa Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu Eu não duvido, eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte é nossa Lá vem você de novo com esse papo bobo Se é por você que eu sou completamente louco Essa cara amarrada não vai servir pra nada Deixa eu te dar um beijo que essa bobeira passa Agora o seu defeito me ama e seu jeito Carente com ciúme pra mim parece perfeito Sua pele macia, sorriso e alegria Em uma só pessoa, na mais perfeita harmonia Isso é você Isso é você, isso é você pra mim Então vem cá, meu bem, vem me dar o cheiro Então vem cá, vem cá matar esse desejo Quero ouvir Cara, cara, que eu sem você é estrada sem sentido Viagem sem rumo, um turista perdido Amor não resolvido Cara, cara, que eu sem você Sou abelha sem mel O sol sem a lua Estrela sem céu Uma noiva sem mel Isso sou eu sem você Isso é você Isso é você Pra mim Então vem cá, meu bem, vem me dar o cheiro Então vem cá, vem cá matar esse desejo Tá, cara, que eu sem você Estrada sem sentido Viagem sem rumo, um turista perdido Amor não resolvido Tá, cara, que eu sem você Sou abelha sem mel O sol sem a lua Estrela sem céu Uma noiva sem mel Isso sou eu sem você Isso sou eu sem você E tá, cara, que eu sem você É estrada sem sentido Viagem sem rumo, um turista perdido Amor não resolvido Tá, cara, que eu sem você Sou abelha sem mel O sol sem a lua O sol sem a lua Estrela sem céu Uma noiva sem mel Isso sou eu sem você Isso sou eu sem você Sou eu sem você Sou eu sem você Os meus olhos me entregam E aí é que eu começo Não sei porquê Eu te amo a peça Mas de uma coisa eu sei O que me faz falta O que me faz falta é o seu amor Ainda não decidiu Se você vai eu ficar Mesmo assim te incluí De vez na minha vida De uma coisa eu sei O que me faz falta é o seu amor Mais nada o que eu sinto Mais nada o que eu sinto Sei que ainda tenho muito amor pra te dar O meu destino, o seu futuro No fim da história de se encontrar Ainda não sei dizer o que me completa Ainda não sei porquê Eu te amo a peça, mas de uma coisa eu sei O que me faz falta é o seu amor Ainda não decidiu se você vai eu ficar Mesmo assim te incluí, vivendo a minha vida E de uma coisa eu sei O que me faz falta é o seu amor Te amo a peça Tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo assumir Soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito É o meu jeito de amar Sou descarado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora Outra vez vou te buscar A gente tá só complicando Namorando, separando E voltando no outro dia O nosso amor é desse jeito Com as brigas e defeitos Sem por cento de Joga a mão lá em cima e canta Ajuda a rede Tá claro Você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo assumir Soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito É o meu jeito de amar Sou descarado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora Outra vez vou te buscar A gente tá só complicando Namorando, separando E voltando no outro dia O nosso amor é desse jeito O nosso amor é desse jeito Com as brigas e defeitos Sou descarado mesmo Sou descarado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora Outra vez vou te buscar Vou te ligar Pedindo pra você voltar Vou te ligar Pedindo pra você voltar Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito É o meu jeito de amar Sou descarado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora Outra vez vou te buscar Pedindo pra você voltar Outra vez vou te buscar É em seus olhos o medo Que tem de me encontrar Eu percebi o desejo Que você tem de me provar E o que te impede De estar feliz Ainda é cedo pra dizer adeus Eu vejo você distante O mundo paralelo ao meu Mas eu nem sei se os meus planos Ainda são os mesmos Que os seus E o que te impede De estar aqui Pra não passar a hora Me beija a minha flor Me beija a minha flor Esquece tudo e vem Sem medo 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 e vem Eu vejo você distante O mundo paralelo ao meu Mas eu nem sei se os meus planos ainda São os mesmos que os seus E o que te impede de estar aqui Pra não passar da hora de dizer que Pede esse medo e vem correr Me chama de amor Me beija, me abor Esquece tudo e vem Sem medo, vem Pede esse medo e vem correr Me chama de amor Me beija, me abor Esquece tudo e vem Sem medo, vem Pede esse medo e vem correr Me chama de amor Me beija, me abor Esquece tudo e vem Sem medo, vem Sem medo, vem Me chamar de amor Passa a energia positiva Levanta a mão lá em cima e canta junto aí Pede esse medo e vem correr Me chama de amor Me beija, me abor Mais alto Esquece tudo e vem Sem medo, vem Sem medo, vem O meu corpo está pedindo O meu corpo está pedindo Eu quero mais Eu quero mais uma vez Sentir esse arrepio Traga mais uma vez Por seu calor pra espantar meu frio Só você Por seu beijo De manhã De manhã Eu largo tudo hoje Se você me prometer Que vai me amar amanhã Sabe que eu sou seu fã Vamos virar a noite Se você me prometer Que vai me amar amanhã De manhã Meu corpo está pedindo Mais uma vez O seu Seu cheiro ainda aprende O meu pensamento Ao seu Eu quero mais Mais uma vez Sentir esse arrepio Traga mais uma vez O seu calor pra espantar meu frio O seu beijo de manhã Com gosto de hortelã Eu largo tudo hoje Se você me prometer Que vai me amar amanhã Sabe que eu sou seu fã Vamos virar a noite Se você me prometer Amanhã De manhã Vai O seu beijo de manhã Eu largo tudo hoje Se você me prometer Que vai me amar amanhã Sabe que eu sou seu fã Vamos virar a noite Se você me prometer Que vai me amar amanhã De manhã De manhã Vou te fazer acreditar Que o impossível é possível sim Só deixa eu te mostrar Que não existe amor assim Coração! De coração Tento escrever Muitas frases pra você ler Muitas frases pra você ler Meu anjo Minha vida Tá linda Tá tão linda Os minutos não tem fim É agora Vem pra mim Quero você aqui 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 Pensa Tô a fim de te levar A lugares que nunca imaginou estar É onde que vai mudar O seu jeito de pensar Tô a fim de te falar E na hora que você vai se declarar E pra sempre vai me amar Vou te fazer acreditar Para pra me amar Ou me peça pra parar Pois o meu coração pediu tempo Mais tempo pra se entregar Pra se apaixonar Por cada sorriso seu Viajar nos seus lábios Onde o meu juízo se perdeu Olhe nos meus olhos Não desfie o seu olhar Ame como eu te amo Isso quando eu pisca Quero me apegar Em cada detalhe seu Grava na mente Os traços do seu rosto E os beijos que me deu Não foge Se entrega Tá com medo de que? Seu coração já deu sinal Não adianta tentar esconder Tô sentindo seu corpo tremer Suas mãos parecem estar suando Assume que quer me querer Admito também, tá amando Não foge Se entrega Tá com medo de que? Seu coração já deu sinal Não adianta tentar esconder Não adianta tentar esconder Tô sentindo seu corpo tremer Suas mãos parecem estar suando Assume que quer me querer Admito também, tá amando Admito também, tá amando Vem para pra me amar Ou me peça pra parar Pois o meu coração pediu tempo Mais tempo pra se entregar Pra se apaixonar por causa do sorriso seu Viajar nos seus lábios onde o meu juízo se perdeu Olhe nos seus olhos Não desvie o seu olhar Ame, come, eu te amo Só pisse quando eu piscar Quero me apegar em cada detalhe seu Grava na mente os traços do seu rosto E os beijos que me deu Não foge Se entrega Tá com medo de que? Seu coração já deu sinal Não adianta tentar esconder Tô sentindo seu corpo tremer Suas mãos parecem estar suando Assume que quer me querer Admito também, tá amando Não foge Se entrega Tá com medo de que? Seu coração já deu sinal Não adianta tentar esconder Tô sentindo seu corpo tremer Suas mãos parecem estar suando Assume que quer me querer Admito também, tá amando Ae, 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 ae Não foge Se entrega Tá com medo de que? Seu coração já deu sinal Não adianta tentar esconder Tô sentindo seu corpo tremer Tô sentindo seu corpo tremer Suas mãos parecem estar suando Assume que quer me querer Admito também, tá amando Mas, Pinocchio, muito obrigado, meu amigo Obrigado por ter topado esse convite Deus te abençoe muito, viu? Sou seu fã Obrigado Tamo junto, irmão Deus te abençoe Salma de palmas, Pinocchio Vai e não volte nunca mais Quer saber, foi tarde Pra mim já deu Graças a Deus Tô melhor solteiro Faz 24 horas que ela disse eu vou embora É a décima vez que ela vem com essa história Mas deixei de ser otário Se quiser me ver tem que agendar no calendário Tô fora, tô fora Eu já me cansei, desceu, vai e volta Tô fora, tô fora Se quiser me encontrar Me procura na balada É lá que eu vou viver agora Vai e não volte nunca mais Quer saber, foi tarde Pra mim já deu Graças a Deus Tô melhor solteiro Vai e não volte nunca mais Quer saber, foi tarde Pra mim já deu Graças a Deus Tô melhor solteiro Tô fora, tô fora Eu já me cansei, desceu, vai e volta Tô fora, tô fora Se quiser me encontrar Me procura na balada É lá que eu vou viver Joga a mão na cima Vai e não volte nunca mais Quer saber, foi tarde Pra mim já deu Graças a Deus Tô melhor solteiro Vai e não volte nunca mais Quer saber, foi tarde Pra mim já deu Graças a Deus Tô melhor solteiro Vai e não volte nunca mais Quer saber, foi tarde Quer saber, foi tarde Pra mim já deu Graças a Deus Tô melhor solteiro Vai e não volte nunca mais Quer saber, foi tarde Pra mim já deu Graças a Deus Tô melhor solteiro Nem todas as verdades vão te convencer Palavras de mentira Palavras de mentira A gente passa a borracha E elas logo se apagam Nenhum adjetivo vai te descrever Nem frases copiadas E nem cartas abiscadas Pois elas logo se rasgam Mas, meu amor, não Mas, meu amor, não Você é meu oxigênio Me assina meu destino A metade do caminho Que falta pra eu caminhar Você é o meu melhor momento Meu barulho Meu silêncio Você é o meu melhor lugar É o meu melhor lugar Nenhum adjetivo vai te descrever Nem frases copiadas E nem cartas abiscadas Pois elas logo se rasgam Mas, meu amor, não Mas, meu amor, não Mas, meu amor, não Você é meu oxigênio Me assina meu destino A metade do caminho A metade do caminho Você é meu amor, não Meu barulho, meu silêncio Você é o meu melhor lugar É o meu melhor lugar Você é o meu melhor lugar Você é o meu melhor lugar Você é o meu melhor lugar E mesmo assim te querido E me apaixonei pelos seus olhos Gamei no seu sorriso O tempo foi passando Eu fui perdendo juízes Nada pra dar certo Tudo pra dar errado Se hoje eu tô sozinho Eu fui o maior culpado Eu sei que eu me acho Nesse amor perigoso Mas quando é vagabundo É muito mais gostoso Eu sou cara de pau E faço tudo de novo Sofro tudo de novo Eu sei que eu me arrisquei Nesse amor perigoso Mas quando é vagabundo É muito mais gostoso Eu sou cara de pau E faço tudo de novo Sofro tudo de novo Eu me apaixonei E me apaixonei pelos seus olhos Gamei no seu sorriso O tempo foi passando Eu fui perdendo juízes Nada pra dar certo Tudo pra dar errado Se hoje eu tô sozinho Eu fui o maior culpado Eu sei que eu me acho Nesse amor perigoso Mas quando é vagabundo É muito mais gostoso Eu sou cara de pau E faço tudo de novo Sofro tudo de novo Eu sei que eu me arrisquei Nesse amor perigoso Mas quando é vagabundo É muito mais gostoso Eu sou cara de pau E faço tudo de novo Sofro tudo de novo Eu sei que eu me arrisquei Só vocês Mas quando é vagabundo É muito mais gostoso Eu sou cara de pau E faço tudo de novo, sopro tudo de novo Não tem tradução e nem outra versão, não tem história Pela metade e sem resumir Não há sequer palavra, dessa vez Não existe um outro porto e nem outro destino São só palavras, mas me fascinam E amanhã, tudo vai se agendar Só eu sei, das noites que eu passei, claro Só eu sei, eu precisei do seu abraço e vacilei Se ao menos eu tivesse o seu carinho Eu não me importaria de viver Hoje eu não saí A porta está fechada e eu só queria ver Você voltar Pra ver se tem um pouco de paixão Pra ver se prontou no seu coração O amor E só eu sei, das noites que eu passei, claro Só eu sei, eu precisei do seu abraço e vacilei Se ao menos eu tivesse o seu carinho Eu não me importaria de viver Eu não me importaria de viver Você voltar Pra ver se tem um pouco de paixão Pra ver se brotou no seu coração Pra ver se brotou no seu coração O amor E eu plantei Hoje eu não saí de casa Não vejo nada A porta está fechada e eu só queria ver Você voltar Pra ver se tem um pouco de paixão De paixão Pra ver se brotou no seu coração O amor Que eu plantei O amor Que eu plantei E hoje eu não saí Canta mais alto, canta mais alto Não vejo nada A porta está fechada e eu só queria ver Pra ver se tem um pouco de paixão Pra ver se brotou no seu coração Pra ver se brotou no seu coração O amor Que eu plantei O amor O amor Que eu plantei O amor 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 Oh, 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 oh As vezes eu confio, as vezes nem entendo Nem sei se faz sentido, mas sigo te querendo As vezes esse olhar parece tão sincero As vezes não me dá nem a metade do que eu quero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas você não dá metade Queria te dizer não Não ser tão dependente assim A se eu mandasse no meu coração Te esqueceria de uma vez mais Passe a passe com você, amor Eu vou Pros teus braços sem pensar eu vou Mas se estou Passe a passe com você, amor Eu vou Pros teus braços sem pensar eu vou Oh, 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 oh Queria te dizer não, ou não, não sei Tão independente assim, se eu mandasse no meu coração Dizer seria de novo Se eu sou face a face com você amor Eu vou pros seus braços sem pensar, eu vou Mas estou face a face com você amor Eu vou pros seus braços sem pensar, eu vou O seu beijo é o meu pecado e o meu ponto fraco É só você que sabe amor É só você que sabe amor Muito obrigado Brasília, mais uma vez Deus abençoe cada um de vocês, obrigado por fazer parte desse momento especial Na nossa vida, na nossa carreira Vocês não sabem como a gente ficou feliz hoje Mais um sonho se concretizando com certeza Obrigado pelo carinho de vocês Que Deus abençoe Tchau, tchau Brasília Fica com Deus Tchau Só todo mundo, vamos fazer parte disso aqui É assim que é bom É assim que é bom Tchau Brasília Obrigado gente Deus abençoe vocês Obrigado a todos os seguranças Toda a galera que fez parte dessa festa incrível Tchau 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 Tchau